Música 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 Ela vai de manhã ou não? 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 Mas, Pri, alguma coisa é ruim. Olha, rapaziada, estamos aqui fazendo churrasco na Vila Abandonada. Vila Abandonada e Enforcada. O quê? Vila do Enforcado. É aqui já. É, pô, ali, ó. É ali? Ah, aqui ela vai ser. Só pra ver que é um lugar bem bom fazer um churrasco aqui, né, rapaziada? Tudo a ver, né? Tudo a ver. Massa pra gente juntar o ar, né? É, mas, né? Tá com essa mini churrasqueira aqui, ó. Mas, dizem que é eficiente, né? Vai queimar o dedo aí, cara. É igual a profissional. É agora de fogo. Olha só. É por isso que vocês gostaram dele. É, mano. É, ó. Você percebeu, você percebeu, você percebeu agora há uns 5 minutos atrás. Ah, meu Deus. É um lugar de carro, pô. Você já viu, meu irmão? Mas, isso, mozada. Saiu do carro, mas ele queria outra pessoa. Outra pessoa. Parece que é bipolar, tá ligado? É. Ixi. Virou uma estrelinha. Ele é bipolar. Não sei. Ela pode ser bipolar. Nossa, ainda bem que é de dia. Se falasse que era aquário, tava fudido. Por quê? Eu ia ser louco, ia ser louco, mano. O que você tem em contra? Você é aquariano também? Eu sou aquariano também, pô, né? Ah, não. É por isso que a gente se ama, tá ligado? Quem é de aquário só tem afinidade com quem é de aquário, tá ligado? Que bom. Tem afinidade com quem é de peixe também. Não, porque o peixe invade a nossa privacidade. Nós é um aquário, o peixe fica invadindo a nossa privacidade. É verdade o que ele falou? Você já tá aqui? Não. Não é aquário e peixe não dá certo? Dá certo. Por causa disso. Por causa que o peixe... Não dá, não? Não dá? Porque o peixe que vive no aquário, tu acha que ele é feliz? Ele é triste? Quem falou? Você viu os peixes lá em casa? Vi. 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 Tentando pular do aquário, tentando pular fora. Triste pra caramba. Fui lá, botei uns fandangos e o bicho era o faceiro. O bicho bom para... Procura antes de morrer nada. Por isso que a água tá amarela. Aqui na hora que eu cheguei o óleo, vocês nem viram também, né? O que é? O óleo não mistura com a Fanta, mole? Caiu ali as gotinhas certinhas de Fanta, separada. Você sabe por quê? Não se mistura? Sim, porque água e óleo não se misturam. Porque águia só voar com águia. Porque óleo não mistura com água. Por isso que eu separo o shoyu do trigo. Do nada os caras... Caraca, é só cantor aqui, hein? Misericórdia. É, tem uns caras aí que vão fazer fogo e demora toda a vida. Eu já vi que o teu ali já para. Agora tem uns caras aí que botam secador. Coisarada. É, criado com a vó, né? É, menininho de apartamento, né? É, com a maior pedra que você vê aí, ô, fazendo um favor pra mim. Rapidão assim. Não, esse aqui já dá. Te ver jogando quando a gente ama. Não mede esforço pra te ver jogar, te ver jogar, te ver jogar. Não é brincadeira. Cara, tá com medo, cara? Cara, é fome, será? É Corinthians, afim, respeita. Respeita, é Corinthians. Incorporou algo. É porque eu me emocionei, lembrei do Corinthians. Inclusive, você vascaíno, 3x1 no final de semana aí. Não queria falar nada. Só te lembrando. Renata, Augusto, o Rio gol. Qual que é o símbolo do Vasco? O símbolo do Vasco? Eu acho que deve ser uma âncora, né? Porque a Corinthians... A cruz da... Não, a âncora do Corinthians é o que... O símbolo da âncora é porque ela mantém o futebol brasileiro estabilizado. Isso, tipo, a âncora, ela mantém o navio. O símbolo da âncora do Corinthians é porque mantém o futebol brasileiro. Porque se não fosse o Corinthians, não existia o futebol. Não existiria. Ponto final. Não quero ninguém falando mal do Corinthians aqui, não. Ah, tá um medo, tu com essa camisa de ursinha aí, tá botando um terror aqui. Não é? Não é? Não é o filme da Barbie, ele foi assim. Não precisa gastar sua energia preciosa. Gasta sua energia gravando. Qualquer coisa que te incomodar, conta comigo, pai. Conta com... Ele tá te incomodando, esse cara aqui? Tá. Tá. Sem terra aí. Fala, rapaziada. Sim, Borgner, começando mais vídeo pra vocês. Galera, bem-vindo ao canal. Não esqueça de se inscrever, deixar o like, comentar muito. Mais uma aventura aqui agora em Campos do Jordão. Não é, Siqueira. É? Faz parte? Campos do Jordão, Pernambuco. Pernambuco. Pernambuco e... É porque você tava gravando sozinho, eu achei que você ia fazer o vídeo sozinho. Ele apresentou a gente? Não, e assim, eu não faço nem questão de apresentar nós. Ele pode ir lá. Ah, que engraçado. Ah, que engraçado. Ah, sim. Eu não ia falar mais nada do... Então, olha só. Qual é a história do local? Então, galera... Oh, você me apresentou por quê? Porque tu é um babaca. Oh, coisa boa. Que bom. Não, calma. Não. Oi, pessoal. Eu tô aqui também, viu? Ele não quis me apresentar, mas eu me apresento pra vocês. Eu chamo o Bruno aí, tá, pessoal? É isso. Meu Deus, cara. Não tô bem certo. E agora? Então, galera. Aqui é uma antiga vila férrea. Ela já tá abandonada bastante tempo aí. Vamos dizer, mais de 30 anos. E ela é bem conhecida aqui na região entre os exploradores urbanos, o pessoal do sobrenatural. Porque dizem que em uma dessas casas que aconteceu, veio ter um óbito ali, né? Vamos dizer assim. Uma pessoa se enforcou ali. Pode crer. E tem lá a corda lá pendurada. Parece que passaram a faca na corda, assim mesmo, pra cortar. Então, é história pesada, rapaziada? Ou tem mais esse... É o ponto do... Do trem. É o ponto do trem que o pessoal descia. Aqui é o ponto do trem, rapaziada. São Pajé. Hã? Pajé, o nome da estação. Estação Pajé. Tem mais quantos anos mesmo que eu falasse? A linha férrea completou, acho que ano passado, 100 anos. Tá, uma pergunta. Passa o trem aqui ainda? Não. Mas talvez volte o turismo. É? Aí pega o bondinho lá, empinda e eles deixam, sei lá, em Camjordão. Tá, pode crer então, galera. Vamos indo pra lá agora gravar e é nóis. Cessa. Tem uns panos vermelhos aqui, que é isso aí? É do nosso. Hã? Do nosso. Pessoal para aqui, senhor? É, não tava aqui não. Tinha uma vez que eu acabei, ó. Vamos indo à liberdade. Eu ia comentar sobre isso agora. Tipo, nem faz muito tempo que eu não ia ver aqui com o Diego. Eu não tinha essas paradas aqui no chão, tá? Não, não. Porque tem umas roupas aqui, umas paradas. Olha o meu... Pois é. M60. M60. Não sei se tem algum significado. Tem. Então, né? Vamos continuar com isso. Mas tem que ter roupa? Tipo, pegar uma... É roupa, mano. Eu já sei. Você não tem alguma coisa aí? Acho que tá com isso. Inclusive, aparentemente, a roupa aqui foi rasgada, hein? É, porque ela foi rasgada. É só os pedaços. Tem um gosto aqui dentro, ó. O que é esse símbolo aí? O quê? O símbolo. Os mais imunos. É isso não? É bom. O que é isso? É uma gripe de pichador. É uma gripe de pichador, pessoal. Não fala em mim. Tem que lá ter um... Tem que nem um gripe. Não, mas tem gripe de bom. Mas tem um janelinho aqui, velho. A gente deve ser registrado. O que é o botão? Deixa que se chama uma voz. O quê? Uma voz, hein? Vamos ver a época, tá ligado? Não, não sei. Tá ligado a caderninha. Apesar de depois que não é veio. Cadê uma caderninha mais velha aí. Olha, ele ficou com coisa. Olha. O bagulho interessante, o que eu posso falar? Não vai te atrapalhar? Não. O bagulho... Não, é sério. Isso aqui é interessante. Pode, por falar no vídeo. Eu posso falar? Não, por favor. Então, se eu me permite. Não, obrigado. O bagulho interessante, ó. É que você vê a largura dessas paredes aqui de fora por conta do trem passando, pra não derrubar aqui, tá ligado? Então, tipo, essa paredes de fora, ela sempre é bem largona. Ali até dá pra ver que ela é aqui. Ela é feita com duas pilhas de tijolo, não uma só, igual uma casa com... É por causa da prevedeira que eu tenho. Rachatum, né? É pior que ela tem a casa, não tem nem rachadura da minha cor. É, pô. Parece... Fui um papelinho, né? Aqui que é o... Aqui que tá a luz, né? Aqui o quê? Ali, ó, pendurada ali. É aqui que é onde... E o que dá a impressão, assim, é que a pessoa se apoiou no vaso ali, entendeu? Uhum. Cortaram a corda depois. Então, trouxe cá dois? O Diego não já fez isso aqui, não. Entendeu? O Diego acabei, a gente colocou ele. Entendeu? Entendeu? Eita! Mais pedaço do moletom. É, eu acho que o pessoal da... Pode ser o que... Fazer um... Um pouquinho aqui. Mas quer uma cozinha? Não, não. Uma pia. Chega por aqui. Talvez aqui um fogão a lenha. Não? Não, não. Tem uma geladeira? Ah, é? Fica nessa aqui. É no outro, é fogão também. É fogão, é fogão. Aí, eu não sei por que eles usaram essa frase. Esse é o fogão que vocês estão acostumados a... Sim. Esse é o fogão que vocês estão acostumados. Pô, olha. Engraçado, o GXK colocou a... A colunona aí, ó. Torta. Alguém tinha dado uma cabeçada outra vez, né? Não, não é? Não, não é? Esse é o Bruno. O que foi o Lucão? Eu não sei. A cara já tá indo, imagina. Tô. É, alguém deu uma cabeçada. O barulho. Aí fora é a área de serviço, né? Inclusive, passaram... Já vieram fazer o... Ficaram até de gênero e pisar. Eita. É, vieram fazer o serviço aqui. O meu pede limão, é? Ai, meu, o Diego não comentou, né? Tem até uns aí, ó. Laranjini. Laranjini. Ah, mano. Ele não é. É sim. É o cravo? Limão cravo? Limão cravo? O mineiro também a galera chama. Que lá a gente chama laranja, a gente chama aquela... Que vocês chamam aqui, como é que é? Bergamota? Bergamota... Não, bergamota é lá do Rio Grande do Sul. Mexerica é... Não, a cravo. A cravo, aqui é... Polcã. Polcã. Não, o Polcã é a mexerica grandona. É, lá eles chamam de... Laranja cravo. Laranja cravo? Cravar. É cravo. Os dois jeitos estão corretos. Cravo e cravo. Laranja cravo, gente. Eu não confio no... Laranja normal é laranja doce, tá ligado? Laranja e laranja. Sim, laranja. Não, vocês chamam de laranja doce. Laranja doce. É. Você complica. Você complica mais o bagulho, mano. Complica mais o bagulho. Você fala assim pro cara na Quitanda. Me veio uma laranja. Doce. Aí ele te entrega uma mexerica. Mas assim, ó. Aí eles falam, não, é laranja doce. Aí a gente entrega uma laranja lima. Não, mas uma coisa que eu quero falar. Quando eu falo assim que lá... Lá eles falam assim. Eu tô falando que... Onde eu fui criado é assim. Às vezes ao redor. Não é o meu bairro, né? Minha região. É, assim. Se fosse igual coxo, né? De roupa e coxo de... De boi. De bicho, né? Animal. Teve uma mulher que falou. Quem disse que em SC e coxo, tá ligado? Mas a Santa Catarina é grande. Não é Santa Catarina inteira. É daquela região. É coxo, sim. Coxo tem mais pedaço aí. Mais aí. A gente viu mais um pedaço ali do moletom. Será que o cara não tava no overchoice? Aí eu não ia dar uma blusa sofrida com a bote. E a blusa parece que... A blusa parece que... O moletom parece que tá bem... Novo, é? O quê? Tá feitando. Tá. Ele tá... Ele tá... Ele tá assim. É que é outra... O que é isso? Turma 5, EFCJ. A EFCJ, Estrada, FR, Campo Jordão. O Turma 5, nós não imagino que que é. Turma 5? Talvez é a vila? A... Porque nenhuma tem nome. Essa aqui é a única que tem nome. De todas as vilas lá de baixo. Tem quantas vilas? 5? Sim. Então, essa é a última. Tem a última e tem a 1, a 2, a 3, a 4. Vamos entrar aqui também? Tem um. Bora. Então, vai lá, Luan. Vai lá. Ele tá pensando em ir lá buscar aquele moletom pra não perder a beira, tá ligado? Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Olha só, cara. Uma raiz aqui dentro. Ah, se vocês acharam da hora, você daí vai curtir a aula de hoje, né? Que ele bota na janela, né? Nossa. Eu acho aqui muito top. Ó, a natureza toma conta do negócio, né? Olha só. Olha aquela frase, amor. A natureza toma de volta o pé dela. Ih! E olha lá, a árvore tá vivinha lá em cima. Foi isso aí. E nem a raiz quadrada, né? Meu Deus do céu. Hoje você vai ver a raiz quadrada. Hoje você vai ver a raiz quadrada. Que bonito, ó. Você vai ver? Não vai entrar, não vai falar pra você. Nem queira. Nem queira. Olha, pra falar aí pra você aqui, dá pra ver quebrado, ó. Foi assim, eu tô da casa. É um bagulho só de sininho, ó. Dois. 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 Você tá passando mal, né? Não. Não. O que tá acontecendo? Não sei. Eu não peidei, não. O que tá acontecendo? Que água? Ela vai tomar água, mano? Calma, calma. Calma, olha. O que, gasgou? Eu respirei alguma coisa ruim em um pó. Ó. Vou dar pegada. Acho que é isso aqui, ó. Não, não precisa, não. Não precisa. Não precisa, tá morrendo aí. Fala pra ele voltar. De lá, pegar água. Respirou um pó, mano? Eu acho que a gente andou e levantou poeira. Vai ali um pouquinho na rua. O que que é isso aqui? Andesivo, uma general. Calma, calma. Não, não é. Tá cá morrendo que não precisa. Ih, eu vou ter que pegar minha bombinha. O que que foi? Fui, eu vou ter que pegar minha bombinha. Nossa, mano. Nossa. Esse couro daqui é bem legal. Ah, tá bom, velho. Rapaziada, o salame não caiu muito bem. Já leu um berrante? Nossa, eu não tô com cuidado pra ficar aqui, gente, não. Muito pó. Muito pó. Nossa, o bicho... O bicho apita alto, hein? Deu até um eco, caralho. É um paredão. É um paredão. É um paredão. É. Não é fácil. Não vai, isso aí, cara. Tá louco. Tá maluco, irmão. Tá maluco, irmão. Parte com essa fita aí, parça. Tá bem. Muito bem. Parece brother, né, tipo... Meu irmão, pare de fumar aí, caralho. Senão eu vou te levar pras ideias, irmão. Se eu faço ideias aí, tu vai ver o que vai acontecer. Bora. 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 Bora, vambora. Bora, pessoal. Vamos nessa, vamos nessa. Bora, bora, bora. Vem. É um perigo deixar os dois lá. O Bruno tava se... Soltando os foguetes ali. O Bruno tava, né... Tem sapo aí, Bruno? Não, tem nada aqui. É, Bruno. Não, mano. Tem um sapo aqui, eu não consegui tocar ali pela janela. Aqui é esse. Que vídeo é esse? Ó, galerinha, cada um respira sua parte que passa rápido. Vamos dividir. Ai. Essa sala, meu, eu não sei. Tá na boca. Ó, ó. E aí, que... Olha, isso aí, vocês nem repararam, né? Uma coisa. Caboço. As casas aqui, elas são engaminhadas. Então, a gente tava bem aqui no outro cômodo. Por isso que tem... É tudo igualzinho, então, sabe? Agora, eu... Essa aqui é a mesma torre que vai lá no outro coisa. Era como você sabe, eu ia ter uma torre. Eu não tô entendendo, Bart. Eu tô correndo. Essa é a mesma maneira. Pessoal, eu sei que o canal não é meu, mas eu peço desculpas por isso aqui, entendeu? Era pra ser um conteúdo sério, onde ele vai contar a história do lugar, mas os dois... Pois é, tipo... Eles dormiam com o bolso, sabe? Tipo, eles estão... A cara do... Tá parecendo um filtro que vocês colocam ele tocando violão. Os dois acabaram... Os dois estão dando um pouquinho mais, mano. Tá dando mais... Tá, vamos lá. Continuando. E aqui daí, eu saio pra fora de fora da casa. Quintalzinho. Quintalzinho. Aqui é a parte da... Putz, como chama? Lavanderia? Lavanderia, aqui, ó. Lavanderia, o tanque. Mas tem, tipo, só tem um tanquinho. Um tanquinho bem simplesinho. Aqui atrás? Ah, tem uma área ali. É, uma áreazinha, bem pequenininha. Aqui, ó. Mano, não acredito. Não, não. Esse rapaz não tem mais jeito. Não, não tem. Olha o tamanho dessas folhazonas aí, ó. Pessoal, falou que... Sabe o que é isso aí? O que é? Nham, nham. É de comer? É nham, mandioca. Não, vai dormir. Aqui tem um... Olha só. Tinha um trem desse aqui, parecido, lá no sítio da minha cunhada. E a mãe do... Não, isso mata. Não mata, porra. Tem um que é venenoso. O meu cunhado, lembra o Yomar? Ele comeu um, ele foi pro hospital. Se babou, todo mundo conseguiu expirar. É que eu acho que o dele era falso, não era esse inhame aqui. Vai que essa aqui é a falsa. Passar rápido, gente. Fazer uns bichos aí. Aqui é de apoio, aqui é de apoio. Sabe, porque... Aqui é pequenininho. Tem um negócio ali, ó, tipo um buraco. É, pra passar a ventilação, né? Certamente antes não tinha fogo aqui, né? Aí isso daí fazia um acabamento bonitinho nas casas, né? E depois foi implantado fogo. Lá da pedra. Lembra o nome da pedra? Morro. Sim, tinha um que era bem detalhado. E ali tem uma cachoeira. Bem ali, assim. Ah, limparam lá. É, pô. Não, não é um cachoeirão, é uma fonte pra tu dar, gente. Então, mas aqui pertence à prefeitura, né? Não, é... Essa é a FCJ, é uma empresa privada. Aí, tipo, o que ele não é particular. Mas aí, em si, esse trecho aqui eles abandonaram. Pode ver, ó, cortaram o bonde de área elétrica. Em si, onde passava o fio aqui, que ele ficava grudado. Diz que a FCJ que saquearam. E por causa desse saque, os caras largaram a mão. É o pó, é o pó. É o pó, cara. É o pó fantasma. É isso aí, Garela. Sabe, eu vou falar uma coisa pra vocês. Que quando falaram de, não sei o que lá, dos enforcados, eu sei que é uma viagem. Mas, tipo, isso aqui lembra um bagulho de forca, assim, né? Eu achei que, tipo, mataram a gente. Tinha bem com isso. Aham. Mas, tipo, lembrando, rapaziada, que a gente não sabe realmente se é real. Mas não tem alguma reportagem, não é? Não, não. Então, é muito difícil esses bagulho. É. Também num lugar, assim, que é afastado, sai numa... É, igual lá na olaria que a gente vai também. Tem essa história também, que um cara se enforcou lá dentro. É, tipo... É, lá também. Tipo, esse bagulho tem os indícios, tá ligado? Mas não... É, tem nada no jornal. Tem o cara pra amarrar uma corda lá e curtir. Mas essa questão do lobisomem aí é verdade. Tem reportagem. Tem reportagem. Tem reportagem. Tem reportagem. Tem reportagem. Tem o que ele faz? Ai. Não, é assim, ó. Ai. Lá é diferente. Ele pega o tijolo e bate, assim, ó. Ele que ele trabalhava no lari, pô. Aí, tira a mão do borso e finaliza pro teu osso. Rapaziada, então é isso. Desculpa alguma coisa nesse vídeo, aí tá uma loucurada. Não, deixa eu pedir desculpa. Real mesmo. Eu quero pedir desculpa mesmo. Eu não tô com uma desenvoltura nesse momento boa. Eu entendo ele. Porque ele tá meio trancado, tá meio... Eu tô muito trancado, tá ligado? Eu só consigo pensar em tentar aliviar o que eu tenho aqui dentro. Número dois. E eu peço desculpa se acaso eu não desenvolvi bem. Não, beleza. E é isso. Não, sério mesmo. Real, porque senão o pessoal vai falar assim... Não, mas eu entendo. Porque lembra daquela faculdade lá que eu não sei? Eu buguei depois. Travou. Eu fiquei bem ruim. É porque tomou a quitívia, né? Daí o bagulho já caiu. Deve ser esse bagulho aí. Sim. Funciona. Funciona. Então... Até a próxima. Agora nós vamos pra onde? Pro carro. Só falou tudo. Isso é tudo, bebê, 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 pessoal.